de 77 anos morreu, depois de ser agredido por um grupo de travestis aqui em São Paulo. Seu Ulisses, ele chegou a ficar internado quase que uma semana. A gente já está ao vivo com a repórter Beatriz Cazedei. Ela que tem outras informações desse caso também impressionante. Beatriz, boa tarde. Eu quero saber o seguinte, o povo de São Paulo também quer saber. A polícia já tem pistas das agressoras e também qual a motivação desse crime. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral de sábado. Oi, Pimenta. Boa tarde para você também e a todos que acompanham o Balanço Geral. O que se sabe até agora é que essas travestis são conhecidas pela população lá do bairro onde a vítima morava em Várzea Paulista. Segundo testemunhas, o grupo abordou o seu Ulisses para pedir dinheiro. Como o idoso se negou a dar dinheiro e também cigarro, ele passou a ser agredido. Depois de ser espancado, o grupo de travestis jogou o seu Ulisses de um barranco que tinha cerca de 5 metros de altura. Ele chegou a ser socorrido, mas depois de 4 dias, por conta da idade avançada também e também dos ferimentos, não resistiu. A polícia agora tenta identificar essas travestis. Mas a família está inconsolável, Pimenta.